Com a fibra de heróico bandeirante Desbravando o sertão sempre hostil Penetrou o destemido caminhante Em Goiás o coração do meu Brasil Salve, salve, salve Morrinhos Filha de um abendureiro audaz Salve, salve, salve Morrinhos Terra de fé, de amor e de paz É feliz sua gente No excesso do lar Ou durante o labor Vive contente, sem nenhum temor Ô Antônio, goei afuente O seu nome para nós é imortal O seu feito é sempre lembrado Com um carinho todo, todo especial Eu a amo com fervor e devoção Ó cidade dos pomares, meu tomão Vamos todos saudários com a dor Morrinhos, nossa terra garbosa Cercada de morros pra se enfeitar Salve, 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 salve Pedacinho deste meu Brasil O seu nome para nós é imortal O seu nome para nós é imortal